Então, nos termos do artigo 6º do artigo da minha diretora, número 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 22ª reunião extraordinária semipresencial, para ser realizada no dia 15 de dezembro de 2021, às 11 horas e 35 minutos, na sala 1809 das Comissões, Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Esta será a última reunião da CCJ antes do recesso. Segue a pauta. Falado para o deputado Márcio Pacheco. É um reenvio do plenário, pendendo de parecer da CCJ, para análise dos requerimentos. O número 1, relator deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 3.166, 2017, autoria dos deputados Milton Rangel, retornou com parecer sugerido de prejudicabilidade. Em discussão. Para mim parece mais correto. É, sim, é prejudicabilidade, não há dúvida. Ok. Em discussão e em votação, mantém-se o parecer pela prejudicabilidade. Em discussão e em votação, aprovado. 2, da pauta. 2, projeto de lei 11.74, de 2019, deputado Anderson Moraes. O parecer é pela... Tinha sido sugerido pela enfermeira Regiane pela prejudicabilidade. Eu quero alterar o voto. Na linha de que fizemos algumas vezes, inclusive, Mink, a respeito... Há uma proposta aqui do deputado Anderson, de um... Acrescer o parágrafo único, um parágrafo único, ele tem um artigo primeiro e o parágrafo único. O parágrafo único modifica a lei anterior. Então, minha proposta é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. O parágrafo único, o parágrafo único, que está na lei proposta pelo projeto de lei do deputado Anderson Moraes, a lei anterior, que é de... Recording stopped. De 2019. Em discussão. Em votação. Aprovado. Seja bem-vindo, deputado Luiz Paulo. 3, da pauta. Projeto de lei 1743, de 2019, autoria do deputado Márcio Canella. Há um requerimento do autor, sugerindo desanexação. O parecer do deputado Rodrigo Bacelar, que foi publicado em 6 de 11 de 21, era anexação ao PL 25, 18 de 2017. As propostas são mesmo muito parecidas, viu? É anexação, está certo. Recording in progress. O presidente, o parecer está certo. É que é o seguinte, não consta no sistema, mas o projeto que nós estamos propondo a anexação, ele deveria estar arquivado. Ele não foi porque ele não passou por todas as comissões e no final da legislatura ele deveria ter sido arquivado. Só que no sistema não aponta o arquivamento. Mas ele está arquivado. Mas se não está, então a gente quer retirar de pauta, Márcio? É ou anexação ou retirar. Mas é um requerimento de inclusão. Vamos tentar... Aqui, é um recurso da CCJ, amigo. A gente tem que votar. Tem prazo. Bom, sim, não foi arquivado ainda. Não, ele foi arquivado, não foi apontado no sistema, mas já foi arquivado. Ah, já foi arquivado. Já, já foi arquivado. Ele não existe mais. Eu vou alterar o voto pela constitucionalidade. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Se já foi arquivado e só falta pôr no sistema, eu concordo com a desanexação. Ok. É de 17 o outro. Em 19 ele foi arquivado, mas não foi lançado no sistema. Não, tudo bem, tudo bem. Desanexar. Pela desanexação, parecer, então, eu... Pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 4, projeto de lei 3.160, 2020, autoria do deputado do capitão Paulo Teixeira. Há um parecer pela anexação, sugerido, há um projeto de lei 744 do M11. Esse eu quero manter o voto pela anexação. Mas esse projeto de 2011 não está arquivado, não? Está pronto para ir para o plenário. Esse é diferente, não. Esse recebeu todas as comissões. Está pronto para ir para o plenário. O presidente Márcio Caldeck, eu tenho uma lei antiga do sistema cicloviário que prevê bicicletários nas escolas, nas estações de trem. Isso está prejudicado pela lei. Eu tenho certeza disso. A não ser que você queira analisar, Mink, pela... Pede vista. Pede vista, Mink. Então, peço vista. Vistas, Mink. Deputado Mink. O 5. Projeto de lei 3.400, 2020, autoria do deputado da Mônica Francisco. Esse foi o texto que eu pedi para alterar a lei, não é isso, Mônica? É, é isso. Constitucionalidade com emenda, alterando a lei. Constitucionalidade com emendas. Isso. Alterar a lei de 2015, não é? É isso. Eu quero, então, pedir... Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, Mônica. Perfeito. Ok. Em discussão, em votação, aprovado. Na verdade, então, o projeto da Mônica, ela vai alterar um programa maior, que já está em vigor, que é o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado de Janeiro. Perfeito. Exato. Ok. Viva Mônica. Parabéns. Excelente. Viva Nunes. Em votação, aprovado. Seis. Projeto de decreto legislativo número 60, 2021, autoria do deputado Brasão. Há um parecer sujeito pela prejudicabilidade. Ok. É, até porque queimado já foi incluído. Está prejudicado. Está prejudicado. Em discussão, em votação, aprovado. Sete. Projeto de lei 3.519, 2021, autoria do deputado Brasão. Tem um projeto... Os PLs são idênticos. Idênticos. Da anexação. Então, o parecer sujeito foi pela anexação o projeto de lei 3501, 2020, e, de fato, após a verificação, o projeto é absolutamente idêntico. Em discussão, em votação, pela anexação, aprovado. Oito. Projeto de lei 3826, 2021, autoria do deputado Brasão. Lemos. Há um retorno de plenário para ser sugerido pelo deputado Luiz Paulo e pela prejudicabilidade. O deputado Luiz Paulo quer discutir? É o oito da pauta. Presidente, nós fizemos aqui uma análise. Está em vigor a lei 8795, de 17 de abril de 2020, que alterou a lei 2657, que é a lei do CMS, de 96. Quando esta mensagem foi enviada, o executivo definiu que a adequação que queria se fazer era consoante disposta no convênio ICMS 106, de 2017. E aí, o deputado Max, está propondo uma alíquota de 29% para a operação de importação, na prestação de serviços. E outra alíquota, de 24%, para serviços de logística. Essa lei 8795, ela foi regida pela Fazenda, pelo então secretário Luiz Cláudio, exatamente para disciplinar as operações por meio digital. Me lembro muito bem que isso gerou audiência pública, até podcast com juristas de outros estados, inclusive da Magalu, da Magalu, lembro-me bem. E aí, já com o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês. Esta lei, até agora, pelo menos em que eu saiba, a 8795, não foi regulamentada. Esse projeto do deputado Max, no meu entendimento, está totalmente prejudicado pela lei 8795. Além do mais, não guarda pé com cabeça. Então, prejudicabilidade. Ainda propõe aumento de alíquota da cesta básica, diminui a da arma, ou prejudicabilidade. Tudo isso feito, evidentemente, pela internet de comércio eletrônico. E a lei do comércio eletrônico é 8795. Se ele quisesse mexer no 8795, ele não tinha que mexer no artigo 14 da 2657. Ele tinha que mexer no 8795, que alterou nesse calibre aí a 2657. Esse é o meu entendimento. Ok. Está certo. Se ganhar tirado de pauta, pode tirar, para observar, sem problema nenhum. Não. Já está claro. Para mim, está claro. Então, Luiz Paulo, mantém o voto pela prejudicabilidade, como voto dos demais deputados? Até porque isso também, mesmo que não fosse prejudicado, isso dava um desarranjo nas alíquotas. Como é que você pode ter uma alíquota de internet diferente da alíquota tradicional? Aí ninguém compra mais em loja, todo mundo compra internet. O processo... Luiz, você já convenceu. Não argumenta mais que estraga. Não, eu estou tentando convencer o deputado Márcio Pacheco. Não, não, mas eu estou atento aqui para a orientação do deputado Luiz Paulo. Então, pronto. Vamos lá. Ainda tem o que ela está me soprando aqui. Você tem uma loja física, você... Aquele produto tem uma alíquota pela internet e tem outra alíquota fisicamente? Não, o deputado Luiz Paulo tem razão. Vai ser prejuízo. Vai ser prejuízo. Acompanho o voto pela prejudicabilidade. Em discussão... Pela... Não, estou ok. Em votação... Presidente, é só para saber, pela ordem, rapidinho, se V. Exª conseguiu incluir na pauta aquilo que tinha me prometido sobre o INEA. Hoje os neurônios do MIC estão bons. Saiu da alíquota, foi para o INEA. Não, mas a alíquota já foi. Você tem razão. A minha palavra de ordem. Luiz Paulo tem razão. Parece o meu bonequinho. Deputado Márcio Pacheco? Você vai ter que ir daqui a pouco. Peço licença, mas eu tenho que me retirar, porque realmente... Só falta dois. Ah, é? Então, está bem. Mas agora tem quórum, o Márcio Pacheco. Com o Luiz Paulo, agora tem quórum. É, eu vou ter que sair também. Vai ter que sair também. Ih, ferrou. Não sai não, Mônica. Não sai não. Vamos fazer um movimento. Mônica não sai. Mônica não sai. Fica Mônica. Fica Mônica. Projeto de lei 4484, 2021, doutoria deputado Anderson Moraes. Tem um parecer de prejudicabilidade. Mas eu quero propor um parecer de constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo, alterando a lei anterior. No mesmo sentido que já fizemos outras vezes. Em discussão. Em votação. Em votação. Aprovado. Dez. Projeto de lei 4492, 2021, doutoria deputado Daniel Librelon. Tem um parecer de anexação ao projeto de lei 4153, que é do deputado Samuel Malafaia. Eu acho que é anexação mesmo. E esse eu acho que tem que anexar. Anexação, sim. Em discussão. Em votação. Aprovado. Onze. Projeto. Vou terminar. Projeto de lei 4483, 2021, doutoria deputado subtenente Bernardo, parecer pela anexação ao projeto de lei 112, 2019. Também. Não, não. Era isso que o deputado Alessal queria discutir? Não? Ah, você já tinha discutido. Não, não. Eu estou falando que esse assunto... Você chegou a falar alguma coisa sobre reboque? Não sei se foi esse projeto, Luiz. No plenário. Sobre a remoção dos motocicletas. Eu não analisei mesmo, não. Não sei se foi esse projeto, Luiz. Não sei se foi esse projeto, Luiz. A diferença entre os dois... Aqui tem uma anotação que a minha assessoria fez. Não, da assessoria do Valdeck. A assessoria, desculpe-me, não, do Valdeck, que diz o seguinte. Os projetos possuem objetivos diferentes. O PL 4883, de 21, do subtenente Bernardo, dispõe sobre a remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores, em carreta, revoca e a vedação da retirada em carrocerias de caminhão. Já o PL 112A, de 19, trata de remoção de motocicletas exclusivamente com pane mecânica nas rodovias estaduais, efetivadas pela concessionária. Então, já está aqui discutido pela assessoria do deputado Valdeck Carneiro. Então, o meu voto aqui, divergindo da anexação, é pela constitucionalidade da matéria. Ok, eu vou acompanhar a assessoria aqui do deputado Valdeck, a orientação é boa. Parabéns. Então, parecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado, deputado Luiz Paulo, relator do vencido. Aqui, tem dois pedidos. Tem um pedido que foi feito pelo deputado Dionísio Lins. Se todos concordarem, é o 12 da pauta, relator do deputado Marcos Miller. Já está na hora do dia? Está na hora do dia. Está, está, está. Então, já foi. Tem mais algum pedido específico? Bem, que nós estamos com... Eu não estou... Então, eu tenho que fazer a reunião. Então, eu prometo que eu tenho que fazer a reunião. que eu anotei, mas eu achei que a Juliana tinha anotado, mas ela não anotou. E peço desculpa, eu estou passando aqui para ela. Para mim, estava na pauta, eu não tinha realmente visto. Mas eu vou... Não dá para acrescentar? Só se... Sem a publicação? Só se todos concordarem. Vocês abrem um precedente, meu deputado Luiz Paulo. Eu da minha parte não. Mas tem que, pelo menos, ler o PL, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, Mink, a um pedido... Valdeque, concorda? Eu vou abrir uma exceção, colocar o projeto do Mink aqui. Ô, Luiz Paulo, deixa eu falar com o Luiz Paulo rapidinho. Eu não... Eu não... Esse projeto, até o projeto... Eu só estou pedindo para ler o projeto, eu não estou te guardando. Só lenta. Deixa eu passar para você agora. Pessoal, eu tenho mesmo que sair. Eu estou me chamando lá na reunião, eu preciso sair. Peço desculpas. Ok, Luiz. Mandei para você, Luiz Paulo. Tá, ok. É um projeto autorizativo, mas dispõe sob nomeação e posse para o concurso público do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA. Artigo 1º. É que eles estavam impulsados, que nem a gente aprovou para as áreas de segurança. Igual aprovou para os outros, eu dei a palavra ao Mink e faria, porque... Não, não há problema, porque ele não está invadindo competência, porque ele autoriza o Poder Executivo a chamar. A chamar. O Poder Executivo já tem essa autorização. É, é só para marcar. É só para marcar a posição política. É mais político. Sim, sim, sim. Sem problema nenhum. Tem tramitado outros com igual teor. Então, eu vou abrir, estou chamando os trabalhos à ordem, incluindo na pauta, como o... Renumerando aqui, o décimo, depois do décimo primeiro da pauta, décimo segundo. Projeto de Lei 4871, de 2021. Imenta. Dispõe sob nomeação e posse para o concurso público do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. Autor, deputado Carlos Mink. Relator, deputado Márcio Pacheco. Em discussão, em... O parecer pela constitucionalidade. Eu vou autorizar a publicação do projeto aqui. Em discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade. Aprovado. Muitas graças. Autorizada a publicação. E todos os demais. Mônica, Luiz Paulo e Valdé. Valdé que está liberado. É, ela agradece. Com licença. Bom, o doutor Luiz Paulo quer fazer alguma consideração. Mônica vai precisar sair também, né? Senhor presidente, consideração eu quero. Porque essa é a última reunião da CCJ, salvo erro de juízo, do exercício de 2021. Eu cheguei atrasado, não na Assembleia, porque o deputado André Siliano me chamou do gabinete dele. E, antes de entrar no gabinete, eu estava conversando antes de sala, e eu dizia que este ano de 2020 foi um ano, talvez, mais profícuo do meu mandato, mas também um dos anos mais profícuos da própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. pela gama de assuntos complexos que foram tratados nessa Casa, que envolveu desde cassação de mandato de governador, até criação de fundo soberano, cinco legislações de regime de recuperação fiscal, diversos debates que continuam sobre planos de cargos e salários de diversas categorias, e, evidentemente, também junto com o deputado Marçal Pacheco, por acidente de percurso ou não foi o relator, ainda tivemos a CPI dos repasses a menor das participações especiais, como também da cadeia produtiva de CMS de petróleo e gás, que, aliás, tem um dos projetos em pauta hoje, que é a taxa de fiscalização, que o deputado Março Pacheco seguramente vai designar alguém para relatar, porque ele é autor pela CPI, que muitos não entenderam, mas que pode botar nos cofres públicos algo como 300 a 400 milhões de reais. Então, fizeram-se algumas emendas absolutamente fora de propósito. Então, estou chamando a atenção, porque a Comissão de Constituição e Justiça, ela teve praticamente no cerne da grande maioria dessas questões. Então, não poderia deixar de encerrar o exercício de 21, falando da atuação da CCJ, do presidente Março Pacheco, em que aqui a gente não briga, presentemente, mas volta e meia em plenário, a gente faz lá o voto de gergente, para a maioria das vezes até perder, mas a gente perde porque faz parte do processo. Eu aprendi aqui no parlamento que só em luta de Kung Fu a minoria ganha da maioria, não é, Março? Mas eu queria deixar aqui o elogio a toda a equipe da CCJ, inclusive a minha própria assessoria, aos deputados que participam ativamente da CCJ, e, como diz o nosso Carlos Mink, ao nosso presidente democrático, eco-espiritual e libertário. Isso tudo é adjetivo do Mink, eu não estou acrescentando nenhum. Mas está bem dito. Mas, além disso, flamenguista como eu, me pegou em flagrante, lá no Flamengo, votando para a presidência e ele chegando para eu votar. Ele saindo e eu chegando. Diga-se passagem, votando no mesmo presidente, Marinho. E eu ainda tenho mais um grave problema, deputado. Eu ainda votei ontem para a presidência do Conselho Deliberativo. Foi dia 14 a votação. Mas isso aqui é só um adendo para amenizar, mas deixar aqui. Mas já agora, o candidato de vocês ganhou ou perdeu? Ganhou. Ganhou. Landinho. Aliás, eu não voto em candidato lá, Rôminho. Eu voto naquele que faz o Flamengo fazer sucesso. Seja João, Raimundo ou Manuel. E eu acho que o Flamengo teve um desempenho muito bom nesses últimos dois anos. Mas eu queria marcar essa posição de elogio à Comissão de Constituição e Justiça, aos nossos assessores, assessores da comissão, e em especial também ao nosso presidente Márcio Pacheco. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Mink. Deputado Mink. Eu quero falar rapidinho. Na linha do Luiz Paulo, eu só quero dizer que o Márcio Pacheco disse para mim que ia votar no Jesus para o presidente do Flamengo. Não sei se mudou de opinião. Não, esse ele vota todo dia. Esse ele vota todo dia. Meninos queridos, eu preciso... Não, não, espera aí, espera aí, Mônica, não acabei. Eu queria também, com o Luiz Paulo, agradecer a toda a assessoria da CCJ, a Milena, a Ninde, a todos os assessores. Agradecer o Luciano, meu próprio assessor. Dizer também que a gente está sempre falando com as assessoras do Luiz Paulo, da Mônica Francisco, do Valdeque. Ô, Márcio Pacheco, você é um rapaz de muita sorte. Você já percebeu que quem está presente sempre aqui é a esquerda e a oposição. E você consegue aprovar 95% de tudo. Você tem muita sorte de ter uma oposição tão consciente, boazinha, como nós somos. Então, nós somos constitucionalistas. Então, somos ativistas da CCJ, somos aqueles que sempre estão aqui para garantir o quórum, e votamos com consciência, fazendo com que o presidente, mesmo completamente minoritário, toque a pauta e aprove todos os projetos. Écobate, biodiversos, perturba e quante. Obrigado, Mônica. Mônica, você está liberada. Eu não sei se você quer fazer o registro. Ah, eu quero também. Vocês já me atrasaram. Écobate, boa. Vocês já me atrasaram toda, mas tudo bem. Com muito prazer ouvindo o presidente Miki, meu presidente, ouvindo o nosso professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Também agradecer a toda assessoria, as meninas superpoderosas, os meninos, o carinho, o cuidado, o trabalho exaustivo. Não é simples, não é fácil. A importância do nosso avanço enquanto comissão de Constituição e Justiça, conseguindo dar conta de todo o volume de trabalho mencionado pelo nosso professor Luiz Paulo. Obrigado. A figura do nosso presidente Márcio Pacheco, uma figura de fato democrática, muito respeitosa e sempre que necessário tentando conciliar os interesses, sempre convergindo para a melhor proposta. Então, agradecer imensamente. Eu, como membro suplente da CCJ, sempre fui tratada com muito respeito, como se titular fosse. Lachimo que não tenhamos mulheres efetivamente nessa comissão, mas torço para que nos próximos períodos a CCJ tenha mais mulheres nos cargos efetivos e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho responsável, importante, comprometido, com todo cuidado, com muito respeito a todas as posições e as proposições feitas aqui. Então, agradecer imensamente também à TV Alerj e a todo mundo da técnica que nos ajudou nesses períodos tão desafiadores. Um beijo para todo mundo e que a gente siga firme. Amém. Coração quente, cabeça fria, tocando em frente. Tocando em frente. Mônica, eu queria antes, se você... Eu queria fazer um registro aqui. Eu estava conversando com o Luiz e com a Juliana. Não me lembro, e talvez o Luiz é o único que pode nos ajudar, e o Bink também. Você foi a primeira mulher negra da CCJ. E, creio eu, eu acho que marca uma história muito importante. E aqui nós tivemos um cuidado desde o início de que não havia diferença entre efetivos e suplentes. Então, essa foi uma marca dessa nossa CCJ, desse colegiado, que empoderou, de fato, a todos. Que quiseram participar, absolutamente. Então, a tua presença nos abrilhanta, marca a história da CCJ. Me sinto honrado de ser o presidente. Também nesse momento em que você, como mulher, oriunda da comunidade, da favela, oriunda do movimento social, popular, independentemente de divergências, de questões ideológicas, nós temos uma convergência muito grande na fé e nas posturas. Então, a tua presença na CCJ nos alegra muito, em especial a você. Meu, muito obrigado pela tua sempre presença, muito cordial e muito preparada. Como mulher, como negra, eu quero que a CCJ seja uma homenagem a todas as mulheres fortes negras desse país. Você fez parte da comissão, talvez, não digo a mais importante, porque todos são importantes, mas a que mais trabalhou no estado do Rio de Janeiro, isso eu não tenho dúvida. Então, muito obrigado, Mônica. Deputado Luiz Paulo, não tenho palavra para lhe agradecer, mais do que nosso decano é o nosso professor. Costumo dizer, Mônica, que quando eu assumi a primeira vez a presidência da CCJ, o meu maior desafio era sentar nessa cadeira olhando para o Luiz Paulo. porque eu estava dizendo, sabe aquela questão de sentar do lado do professor e eu errei, eu estou lascado. Literalmente. E acho que passei bem no teste, com muita tranquilidade, com muita serenidade, aprendendo com o Luiz, com o Mink, que são os dois mais antigos e desde o início fazem parte da CCJ. O nosso Valdeque é um professor, enfim, todos os que participaram da CCJ nos honraram muito. Quero dizer a todos os assessores, isso só funciona por causa de vocês. Nós, deputados, não estaríamos aqui com tanta propriedade e, ao mesmo tempo, competência, se não fosse o trabalho da assessoria. Isso não aconteceria. Então, a todos os assessores, meu, muito obrigado. A você, Juliana, que está filmando. Braço direito, esquerdo, Marcelo, Milena, Aline, Luciana, Tati, Tatiana, todos vocês, né? Falso, todos, todos vocês. A gente, às vezes, se peca no Gabriela, enfim. O pessoal da TV, que sempre ajuda a gente aqui, que está sempre muito cordial nos ajudando. Muito obrigado a toda a técnica, o áudio, a quem mais? A Aline, nossa chefe aqui nas comissões. Que carinho ela tem conosco. Ela tem uma responsabilidade imensa com um trabalho imenso em todas as comissões, mas não perde o sorriso, a maneira cordata e carinhosa de nos tratar. Parecida. Valeu. Enfim, eu, se me perder, peço perdão de verdade. E também desculpa se alguma vez me equivoquei, errei, não trabalhei direito. A gente sempre tenta ser melhor e corrigir. Espero que a CCJ, no próximo ano, seja ainda melhor e continue produzindo o melhor para o Rio de Janeiro. É assim que entramos para a história. Que o nosso legado seja esse. Que o nosso marco passeio é para o espiritual. Obrigado, Mim. Um forte abraço carinhoso a todos. Um feliz Natal. Um ano novo repleto de bênçãos, longe da pandemia. E que Deus nos abençoe todos. Amém. Até breve.